Pessoal, eu acabei de ver uma coisa absolutamente brilhante que eu tinha que partilhar com vocês. A gravura que eu vou pôr aqui, alguns, é uma gravura verdadeira de um artista japonês, o Tagawa Hiroshige. Hiroshige é de uma grande família de artistas japoneses da arte da gravura, da gravura sob madeira, do século XIX. Portanto, estamos a falar de belas artes top-notes do Japão. Mas o tema deste trabalho é que é absolutamente brilhante, porque isto é um tema real. Ele deve ter visto isto várias vezes durante a vida dele e simplesmente foi fazendo sketches até representar isto de uma maneira realista. Isto é um raid. Raid é assim que se diz. Isto é uma carga de porradas. Então, ok, a história. Até esta altura, no século XIX, no Japão, se vocês fossem da casta samurai e fossem uma mulher e o vosso maridinho, no primeiro mês de casamento, nos primeiros 30 dias de casamento, decidisse Eu vou buscar uma menina mais bonita. E se divorciasse de vocês para arranjar uma noiva nova e durante um período de 30 dias depois do casamento, efetivamente, trocasse-vos por outra, vocês tinham o direito legal de reunir até 100 mulheres, as vossas besties, por mensagem, por mensageiros secretos a entregar cartinhas. Nas casas, eu imagino os mensageiros a entregar cartinhas à noite em segredo. E depois, isto era tudo anunciado publicamente, as pessoas escolhiam as suas armas deste posto duelo, embora não houvesse realmente fight back, porque eram 100 contra uma, ou não exatamente contra uma, porque a do outro lado também poderia reunir as suas amigas, se quisesse. As armas de escolha seriam coisas como vassouras, cestes de piquenique, vários tipos de utensílios domésticos e de cozinha, mas não armas realmente. Basicamente, o que houve por casa. Aqueles espanadores de bater os tapetes e os fotons e essas coisas. E depois, num determinado dia, a uma determinada hora, havia um ataque. E o ataque era organizado e ninguém, legalmente, poderia impedir, ajudar ou meter-se. Os homens, em particular, quer fosse o noivo ou outros, estavam, e as forças policiais, estavam impedidas de interferir. Porque considerava-se que o bem comum seria beneficiado porque esta mulher, que legitimamente estava muito chateada, teve uma oportunidade para ventar a sua raiva e vingar-se. E, no fundo, as emoções que estão na base disto não são muito nobres, eu sei, é verdade. Mas imaginem uma sociedade em que as pessoas pensam, ok, on the long run, é melhor que ela vente a fúria dela toda agora, do que lidarmos com uma mulher amarga para o resto da vida. Então, deixa-as resolver isto por elas. Elas que se batam, xinguem, rabujem. Os homens não se vão meter. Isto é uma cena com elas. That was a thing. That was a thing in Japan. E há uma gravura sobre isso. É genial.